Bom dia Você fez o jantar e eu fiz o café, mas não sou tão prendada como você, tá? Ai, bom dia A gente toma o café e depois sai pra fotografar Ai, você saiu porque eu entrei sem bater? Desculpa Não, claro que não Podia esfregar suas costas Eu vou desfregar minhas costas Imagina, eu me embanrar, pedindo só pra dar uma refrescada mesmo Marina, esse banheiro que eu sempre sonhei na minha vida, né? Olha o tamanho desse box É, um box pra casal Perfeito pra uma lua de mel Perfeito pra uma lua de mel, uma lua nova, crescente, cheia Só minguante que não Não gosto de nada que mico Gosto de tudo que aumenta, tipo, na amizade e no amor Acho que tudo tem que crescer o tempo todo pra sempre, você não concorda? Sim Gosta? Hum, gosto Mas na verdade eu gosto mesmo de variar Ah, é? Você gosta de variar? Em tudo? Na roupa, na maquiagem, no amor? Não, Marina, também não é assim, né? Tem coisas que eu não quero como nem nunca Tem coisas que eu quero pra sempre Essa letra É a primeira letra do nome do seu namorado? Namorada Ex Vamos embora Ainda tem esse helicóptero, não acaba desistindo Ai, o helicóptero! Tavia agora que se ligou Desculpa, tô retornando Não vamos ficar aqui não A gente já tá voltando pro Rio A gente não foi antes porque o tal do helicóptero não tava disponível Mas tem acontecido algum incêndio? Ah, saudade, é Que bonitinho Também amo muito você, você sabe disso Tô junto um dia bom pra trabalhar Reparei que você voltou preocupada com alguma outra coisa Foi a Clara que te deixou assim? Não deixou essa conversa pra depois A gente tem que trabalhar Quer falar sobre a Angra? Falar o quê? Bom, você trouxe o desânimo na bagagem com você desde que você voltou de lá, né? É que às vezes a gente tem que sair da, sabe, duas zonas de conforto pra encarar a realidade dos fatos E o fato se chama a Clara Não, o fato sou eu A Clara é só elemento imponderável dessa matemática infeliz Desencantou Caí na real Você tem razão, Vá A Clara não é desse mundo Eu disse pra você que de tão comum ela não combina com você O que você viu nessa menina? Exatamente isso A Clara é comum Tem entusiasmo das pessoas comuns Ela lida com a vida de um jeito tão trivial e leve, sabe? Ela tem esse brilho das pessoas que não se levam a sério É isso O que eu tive com a Clara foi uma empatia imediata Foi um encontro de almas Pensa por outro lado A Clara tem uma família Ela tem um marido bacana Apaixonado Um cara... Gato Essa história não te pertence, Flo Eu sei Ela vai se machucar Eu sei, Vá, eu sei Entendi isso lá em Angra Até louça ela gosta de lavar Que mulher comum Ai, que mulher real, Vá Que mulher real E foi isso que me encantou, sabe? Foi isso que me atraiu e que me atrai nela Mas não atrai a Clara Ela me colocou... Me colocou no lugar de amiga querida Só Cada pessoa ocupa o devido lugar das nossas vidas Ainda que a gente queira outros Eu sei muito bem o que é isso Você tem muita paciência comigo O que eu tenho por você é outra coisa Você sabe muito bem o que é Oi, Clara, sou eu Não sei se você já tá no Rio Mas dá uma ligada A gente precisa combinar a sua festa de aniversário Porque daqui a uma semana eu prometi uma comemoração Te aguardo Beijo Clara, eu vou sonhando com você Tô aqui Eu ouvi seu recado e eu resolvi aceitar essa festa que você quer me dar Que boa notícia Ai, que boa notícia Eu voltei de Angra tão pessimista em relação à nossa amizade Achei que você não ia voltar nunca mais Imagina Vem cá, você tem compromisso agora? Vamos sair Ai, eu não quero trabalhar Vamos, vamos, vamos passear Vamos tomar um banho de mar, de repente Vamos andar na areia Tomar uma água de coco, um sorvete Ó, água fresca, meu Deus Eu tava precisando tomar porra Você fica linda de qualquer cor Me ajuda aqui Acho que eu tô tendo um novo Você vai tirar tudo? Não, só a parte de cima Ah Sempre quando eu posso, eu faço top less Parece que eu acho meio cafona a marca de biquíni Quer que eu tire o seu também? Não, tá louco, meu não É uma honra, eu hein Mas não tem ninguém aqui Marina, eu nunca fiquei assim com o peito de fora Não vai ser assim de uma hora pra outra, desculpa Ah, já saquei Pra você o negócio é degrau por degrau Devagar e sempre É, devagar sim, sempre Nem sempre Ah, cheguei Não acredito Que coisa fofa Mas eu adorei Tô reclamando, né? É que você sabe que eu adoro demonstrações de amor Acho que eu vou contratar você pra trabalhar aqui Pelo amor de Deus, marido e mulher trabalhando Trabalhando no mesmo lugar não dá certo Você sabe qual é o meu negócio, né? Aliás, você bem podia até tentar me ajudar a realizar meu sonho mais rápido, mas... Caso a gente conversa sobre isso Posso saber qual é o seu sonho? Não, eu quero abrir um restaurante meu próprio É que já tá tudo em andamento, sabe? Mas aí, uma pena, porque o sonho de eu realizar ali de alugar o lugar, não deu O cara, quer dizer, o cara acabou alugando pra outra pessoa Não, é que além disso tem a questão da grana Eu até tava comentando com a Clara que talvez você, sei lá, se interessasse, assim, em ser minha sócia Tenho dinheiro investido, assim, eu Tá vendo, tá vendo, amor, tá vendo? Olha, até que enfim, parecia alguém que acredita em mim Então vamos fazer o seguinte, a gente marca uma outra hora pra vocês conversarem sobre esse assunto, tá bom, Marina? Tenho como te agradecer por esse dia maravilhoso, obrigada Também amei, viu? Também amei O Cadê não fez por mal, ele falou mais por ingenuidade do que por malícia Ai, irmã, quando ele falou aquilo na frente da Marina, eu me senti tão exposta, eu morri de vergonha Mas qual o problema? Do Cadu falar com a Marina ou da Marina se interessar pela proposta dele? Essa proximidade te incomoda, é isso? Oi, meninas Irmã, alguma vez você já pensou em se separar? Eu? Muitas vezes, mas sempre passou Você fala assim, porque é que você realmente nunca se apaixonou aí no meio do seu casamento Até porque o homem, né, consegue viver uma apaixoninha de outra e continuar casada Agora, mulher, mulher, quando se apaixona, joga tudo pro alto Joga cachorro, marido, filho Joga até empregada pro alto e toma seu rumo Isso tem a ver com você? Você tá passando por isso nesse momento? Não, não, eu tô falando do que eu vejo por aí Quem inventou essa história, essa maluquice de exclusividade, de fidelidade, ô meu Deus Mas as regras estão aí pra serem quebradas, vai fundo Sabe o que eu queria mesmo? Eu queria congelar o Cadu Por seis meses, um ano, vai lá, um ano Aí eu saia por aí vivendo, assim, livremente, tudo que a vida tivesse pra me oferecer Tudo que o destino botasse na minha frente, experimentando Aí depois eu ia lá com um palito de fósforo aceso, descongelava o Cadu Aí eu trazia aquele fofo de volta pra mim Marina, eu queria pedir mil desculpas pelo meu marido Por favor, não leva em consideração Você ficou chateada, né? Eu percebi Não, fica, bonitão é bom de lábio, mas eu sou esperta Se ele tiver uma proposta ótima de negócio, perfeito Se não, amém Tá bom? Eu queria te pedir um favor Hoje é festa de 50 anos da casa de leilões da minha família E eu queria, se você me deixava sair um pouquinho mais certo Festa? Opa! É uma festa de família mesmo Não, mas o leilão é aberto, entendeu? Não tem problema nenhum, não precisa de convite Ah, então, melhor você ir, né? Obrigada Murchou, hein? Queria ter sido convidada, né? Marina, coisa de família lá deles O chato do marido dela vai estar lá e ela ficou constrangida Você, o negócio é degrau por degrau Devagar e sempre É, devagar sim, sempre Nem sempre É, e você vai passar a noite inteira amarrando esse bode por bobagem Você podia ter ido na festa, Marina Leilão não precisa de convite, sabia? Mas eu queria que ela tivesse me chamado Ok, pode me chamar de mimada, de carente Pode inventar o adjetivo Mas eu tô me sentindo rejeitada Eu acho que ela ficou profundamente incomodada com aquela situação toda com o Cadu E está morrendo de medo de vocês se encontrarem de novo E ela passar pela mesma saia justa É, mas a Clara sabe Sabe muito bem que eu sei sair desse tipo de situação embaraçosa Não me convidou porque não quis Tem outra coisa também Aquilo lá é festa de família Você não se enquadra nesse mundinho de cristal dela Ela não quer misturar as coisas Fique insegura Normal Isso só prova que ela realmente está muito mais interessada em você do que ela gostaria E não sabe ainda como lidar com isso Quem é o meu marido, tá claro? Não cruze o olhar, faça direto Porque senão ele vai pedir dinheiro para o restaurante Cara, você exagerou Eu tô falando em sério, olha só Oi Surpresa encontrar vocês aqui, tudo bem? Desculpa atrapalhar o passeio de vocês Mas eu acabei de ter uma ideia genial aqui na minha cabeça É que eu vim comprar um presente de aniversário para a Clara Uma dela me deu uma dica que eu achei legal Comprar uma lingerie Você é tão amiga dela, Marina Será que você não me ajuda nessa missão? Marina, será que eu posso falar um minutinho com você? É importante, Clarinha Eu tô meio concentrada aqui Quero te pedir desculpas Eu ia ter te convidado para ir no leilão da minha família Você tá chateada comigo porque você tá diferente Eu sinto Tanto que você tivesse lembrado de mim Mas não foi esquecimento, eu juro, de maneira nenhuma Eu só morri de medo do Cadu te ver lá e voltar com essa história aí de sociedade Se ele te visse, ele ia tocar nesse assunto de novo Eu não quero misturar as coisas porque o Cadu é meu marido E você é a minha chefe, né? Nossa, que horrível esse título, adiei Me perdoa Eu consigo dizer não pra você Vem cá, Marina, você vai no jantar do meu pai, né? Ele quer muito que você vá Ele precisa de uma força A família da Chica vai estar em peso lá Ele conta comigo e com você O dia de jantar de Ricardo, de Chica, não é possível Porque Chica é a minha mãe E o Ricardo é o nome do novo namorado dela Vocês estão falando da minha família Não, mentira Eu acho que você faz muito bem de não ir esse jantar Se ainda fosse num restaurante, mas sendo uma casa da mãe dela, né? Aquilo que eu te falei outro dia Pode parecer que você tá invadindo o universo dela Pode ficar chateada, pode ficar assustada de vez E aí, seu pão não dá pra água abaixo Você tem razão Já entendi, tá? Olá Oi, Clara Boa noite Deixa eu apresentar a minha filha, Gisele Oi, oi, Clarinha E a minha prima, Marina Oi Vim conhecer a mulher que roubou o coração do meu primo Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Espera, só um minutinho Mano, essa Marina é linda, hein? Tem um olhar, né? Pega fogo, né? Tem, né? Vou voltar a sair de perto Parabéns pra você Minha santa, querida Casper, licita Pra minha musa Inspiradora de todos os dias Pra que controlar Você aproveite cada segundo dessa festa Porque eu quis tudo isso pra você E por você Claro Precisa desse carinho pelos próximos Cem anos da minha vida Marina, como você não existe outra Ai, que bom Muito feliz de saber que eu sou Única pra você Essas fotos mostram que você é única também Pra mim Não sei nem te dizer o tamanho da minha gratidão Obrigada Precisa agradecer Mesmo Boa noite a todos Eu queria dizer que eu pensei muito a respeito Da realização dessa festa E como eu faria Até que eu lembrei Da minha infância Dos meus aniversários Onde meus pais contratavam números Pra animar as crianças E foi mais ou menos isso Que eu tentei fazer aqui Uma exposição Com números Que a gente vê nas festas de crianças Pra despertar a criança Que todo mundo carrega no coração Eu achei essa festa incrível Não tá tudo lindo Máximo Máximo Tudo lindo Tudo maravilhoso Tudo incrível Mas eu queria te dar um toque Dá uma atenção pro seu marido Ele tá meio de bobo da corte Não foi minha intenção De jeito nenhum Porque muita gente pra eu falar Tô até meio perdida Não tô acostumada com isso Sério Mas e você tá esquecendo Da pessoa mais importante Tá odiando a festa? Não Só tô me sentindo abandonada É que eu vim com a minha mulher Sabe Ela me largou Que louca ser sua mulher Como é que ela larga um homem assim Como você se solta na pista Faz o seguinte Se você encontrar uma maluca Dê esse recado pra ela Ah, Cadu Faz assim Fica do meu lado Cola em mim Não se sinta abandonado não Porque nada que tem importância Se você não estivesse do meu lado Juro Senhoras e senhores Respeitável público Chegou o momento mais esperado da festa Clara Adul, por favor Vem, meu amor Por favor Sem você não tem graça Eu tava a dizer A todos vocês Especialmente a vocês três Que essa noite marca Um momento muito especial pra mim É um momento onde eu consegui Unir o meu trabalho A minha arte As amizades que eu fiz E venho fazendo Ao longo da vida Então é isso, gente A festa é pra Clara Mas o amor É pra todos Que desça o bolo Vambora, Clara Chega, vai Ai, mas eu sou aniversariante Eu tenho que ser a última saída Espero os convidados irem embora Eu vou embora Você fica Por que isso agora, Cadu? Porque eu tô com sono, cara Você tá me olhando com raiva Por quê? O que é isso? Por quê? Vai embora, vai Vai que depois eu peço pra alguém Me levar Ah, te levar? Pra quê? Dorme aqui Tenho certeza que tem um bom lugar pra você Tô muito feliz Muito, muito feliz Por isso que eu queria Te ver feliz Lembra que eu falei que Tava achando que eu ia morrer de medo De vergonha Eu preciso confessar que Não, eu amei Você viu? Amei Você tá além? Do Cadu Do Cadu Ai, o Cadu também Um dos meus sonhos mais loucos Eu imaginava uma festa desse jeito Às vezes eu fico me perguntando Se eu mereço mesmo tudo isso Porque a Marina foi incrível A Marina, a Marina, a Marina Eu te pergunto eu Qual é essa mulher? E qual é a sua? Como assim? Qual é a minha? Ah, não, Cadu Pá parar Pá parar que eu não vou deixar você estragar Essa noite maravilhosa Agora com acesso De ciúme Eu me senti um nada Naquela casa Um convidado qualquer, cara O que quis? Passei a noite inteira te chamando Você não veio por quê? Porque eu não quis entrar no clima da festa Vamos paparicar a Clara O que você acha que a Marina te mima tanto? O que você acha que ela quer com tanto paparico assim? Eu tenho muito claro pra mim o que ela sente Será que você é tão ingênua assim? Será que você não percebe Não importa o que ela quer Importa o que eu quero Você admite que ela está chamando que você Foi muito nada Eu só tô aqui ouvindo essa sua hipótese louca E tentando te mostrar que ela não se sustenta Hoje me deixou um pouco confuso Eu não vou minimizar a minha alegria De ter recebido essa festa Eu também não vou me sentir culpada pelo que eu não fiz Marina é minha amiga Ela me faz bem É só isso? É só isso? Só que isso, Cadu Isso já é muito Você queira ou não E se existe algum desejo Nisso? Meio ou dela? Te garanto que só ficou no desejo Pelo menos por enquanto Poxa, Vanessinha Eu fiquei semanas preparando essa festa E você me fala só isso Que saiu como planejado Bom, então vamos ao meu parecer técnico Eu acho que você atingiu o seu objetivo Porque você conseguiu anular a presença do marido da aniversariante Você viu a cara dele na festa? Vou te fazer então esse mal entendido agora mesmo Porque eu detesto ser mal interpretado Vai continuar brigado comigo Coloquei o presente que você me deu Você nunca me deu um presente tão íntimo assim Tão sexy Obrigada Que bom Coloquei pra você tirar, vem Na boa, Clara Não tô no menor clima Bom, eu tenho um monte de coisa pra resolver aí Vou... Tá na saída, vou Tô precisando esfriar a cabeça Marina Fez mal, tive que ser avisado Não, imagina Só me pegou Assim Alvorosa Você tá linda Você fica linda com ou sem produção Tá? Mas olha só Eu vim, na verdade Falar com o Cadu Ele tá aí? Não, o Cadu deu uma saída Tá voltando Mas o que aconteceu? Aconteceu nada Eu só quero falar com ele Sobre a ideia do restaurante Que ele quer abrir Ai, Marina O Cadu não tá num bom dia A gente teve uma discussão Assim, besteira Ciúme Bobo Mas ele não tá num bom dia Desculpa se eu causei qualquer Mal entendido entre vocês Eu juro Que não foi a minha intenção com a festa Você briga comigo Ele reclama Ele faz umas cenas Entre quatro parentes Mas me anda Mas olha só Você é uma pessoa que me ama muito Que me conhece muito bem Podia ter me dado um presente de aniversário Tão a minha cara Como ele me deu Marina, olha só No máximo Não é lindo? Não é lindo? Não é lindo